Tá fazendo cotação de preço? Então anota. Esse Apple XP 1.6, multimídia, internet, 128 memória. HD de 20, CD-ROM de 52, monitor de 15 da ProView, teclado e mouse. Quanto tá saindo? 1,570. Ou? 24 de 110,58. A primeiro pra quando? 30 dias. E-Sar Computer Santo André, qualquer outra configuração você tem aqui. Estamos na Avenida Brasília 255, altura da Carijós. 2,274. Telefone? 4,971, 8,9, 8,9. Não dá pra vir, liga e compre por telefone, certo? Certo. É aqui.